E não se apeguem apenas que o score do Serasa está a 600, qual é o melhor cartão para mim? Porque você está a 600 no Serasa e quanto você está no Boa Vista? Quanto você está no SPC Brasil e no Code? E quem falou para você que essa instituição vai apenas consultar esse score que você tem? O score baixo para ter um cartão de crédito também é muito pedido aqui no canal, né? Então vocês devem aqui nas lives assistirem comigo aqui, o que mais a gente recebe de informação é assim. Leandro, eu tenho um score de 800, de 600, qual é o melhor cartão para mim? E vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Se vocês acreditam que eu, o Leandro, sou aprovado no score, tá? Eu sou aprovado num cartão e tudo mais, porque eu sou youtuber, de novo, eu mato isso e coloco em terra. Lá atrás, em 2012, quando o canal não existia, eu já tinha centenas de cartões de crédito, ou Black, ou Infinity, ou America Express, ela não existia, e outros cartões inferiores do mercado eu tinha também, né? E logicamente que depois de 2019 para cá, as coisas foram mudando de figura, né? E eu também, como vocês, que tem um score baixo, a maioria de vocês tem um score baixo como eu tenho, a gente sempre foca no score do Serasa, como se esse score fosse o melhor score do mercado, né? Hoje, para vocês terem noção, meu score está 452 no Serasa, ele caiu 122 pontos. E ao mesmo tempo que o meu score caiu, eu tive um aumento, quase que o dobro no C6 Bank. Eu fui para quase 100 mil reais, 99 mil, né? De limite no C6 Bank. Isso com o meu score baixo. E mesmo que o meu score estivesse 520 pontos, eu fui aprovado recentemente, não tem nem 30 dias, no cartão da Caixa Econômica Federal, o Elo Diners Club. E também no Mastercard Black da Caixa Econômica, com o score baixo, né? Quando a gente fala que o score do Serasa, a pessoa me pergunta, meu score é 300, é 400, qual é o cartão que eu pego? Eu fico um pouco preocupado com isso. E eu me sinto preocupado quando uma pessoa me pergunta isso. Porque eu recebo a informação como se o score do Serasa fosse o causador de aprovar naquela instituição o cartão de crédito. Como se o score do Serasa, ele fosse o responsável para aprovar um crédito. E eu já cansei de falar mais de mil vezes aqui, ou muito mais que mil vezes, porque nós temos mais de 2.500 vídeos, que não é a Serasa que aprova o cartão. Não é o Boa Vista que aprova cartão. Não é o SPS Brasil que aprova cartão, tampouco o CODE que aprova cartão. Quem aprova o crédito é a instituição financeira, baseado a várias, várias perninhas que eles vão puxando e vão puxando a sua capivara. Eles vão olhando cada passo que nós temos. Eles olham o score? Olham. Eles olham o cadastro positivo? Olham. Não confundam cadastro positivo com crédito e rei de score. Crédito e rei de score é uma coisa. Cadastro positivo é outra coisa. E não se apeguem apenas que o score do Serasa está a 600. Qual é o melhor cartão para mim? Porque você está a 600 no Serasa e quanto você está no Boa Vista? Quanto você está no SPS Brasil e no CODE? E quem falou para você que essa instituição vai apenas consultar esse score que você tem? Quem te falou que eles não vão olhar o cadastro positivo? Quem te falou que eles não vão puxar os seus últimos 6 meses de consultas? Quem te falou que eles não vão puxar os seus últimos 5 endereços que você passou no sistema? Quem te falou que ele não vai puxar os seus últimos 5 telefones de aparelho celular? Quem te falou que eles não vão olhar os seus últimos 5 e-mail que você cadastrou? Quem te falou que eles vão olhar o CEP da sua rua? Quem te falou que eles não vão puxar a sua renda cadastrada? E por aí vai. Olha o que eu falei para vocês até agora. Só algumas perninhas de alguma coisa que eles puxam para saber se vai aprovar ou não você. Se é banco público, CADIN, SCR, registro do Banco Central, BACEN, CISBACEN, cartórios, birôs de crédito, input de informação, super score, score não contabiliza, contabiliza e por aí vai. Olha o que eu estou falando para vocês, o que vocês jamais talvez já ouviu falar isso e eu estou contando para vocês porque se eu fosse hoje analisar o meu score, o C6Bank não me aprovaria 99 mil no cartão de crédito. Primeiro, meu risco de crédito é altíssimo. Eu não estou no SPC, mas meu risco é altíssimo. As minhas letras de crédito é razoavelmente boa. Na caixa eu sou o B-, B-, se eu fosse B+, e AA, que é o A, duplo A, eu seria o top, top, top. No banco original, se eu fosse 1, 2, 3, eu seria o top, top, top. No safra, a mesma coisa. Se eu fosse no Cicobi, R1, R2, R3, risco 1, risco 2, risco 3, até o risco 7, eu seria o BAM, 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 BAM. Eu sou o risco 4 no Cicobi. Risco 1 é o melhor de todos. E por aí vai. Então eu estou falando isso para vocês porque às vezes as pessoas ficam se bitoladas no score do Serasa, acreditando que se mudar o score do Serasa de 300 para 600, vai conseguir. Aqui no canal tem provas e mais provas de membros com score de 600, 700 e não tem cartão de crédito. Não consegue, porque acredita que o score é o principal fator e não é. E eu mais prova para vocês que eu trago é essa quantidade de cartões que eu consigo com score baixo. Se você quer ter um cartão de crédito e você não consegue ter porque o seu score está 300, está 600, cria relacionamento. Eu canso de falar essas palavras. Relacionamento. E não se relaciona com a instituição financeira, com bobeira não, gente. Gente, não faça besteira. Ah, o gerente pediu para fazer um consórcio. Aí você vai e faz o primeiro mês e cancela depois de alguns dias. Ah, o gerente pediu uma capitalização. Aí faz, daqui a uns dias cancela. Ah, o gerente pediu um seguro residencial. Eu faço, já já cancela. Você está criando dentro da instituição quem é você. O passado a gente fazia isso. Hoje não se faz mais isso. Se você não pode ter um cartão de crédito, por que você quer ter? Se você não pode ter um seguro residencial, por que você quer fazer? Se você não pode pagar um consórcio, por que você vai pagar? Se você não pode ter um seguro de vida, por que você vai pagar o seguro de vida? Fazer e cancelar é pior para você. Porque o seu histórico vai ficar no banco. O banco tem histórico hoje de produtos financeiros. O banco criou uma ferramenta que ele sabe o cliente que dá problema e que não dá problema. O cliente que traz hoje, ele faz um seguro residencial, faz um consórcio e cancela. Tem coisa que a gente não pode falar aqui, por que tem o sigilo bancário. Mas se vocês vissem a quantidade de pessoas que conseguem um cartão de crédito, mais ou menos, aí depois o gerente pede um segurinho e ele faz para agradar o gerente, depois em sete dias está cancelando. O gerente pega uma raiva de você que você não tem noção. O banco pega um histórico seu, terrível, e aí depois vai falar que é o score que não aprova. E você nunca vai saber o motivo. Olha, reprovou porque é o seu score. Ah, e se eu trabalhar isso? E se eu fizer isso? Aí o gerente já se toca que você é aquele cara que faz um seguro e cancela em alguns dias. Ele não cai mais na sua. Então o ideal é o quê? Você quer ter um cartão de crédito e não consegue porque o seu score está 300, 600, e você acha, não eu, você acha, bota fé, que o problema é o score? Ok, resolva isso. Resolva isso com relacionamento. Olha, eu estou com um score 600, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer conseguir um cartão de crédito fácil? Você quer conseguir um relacionamento fácil e cartão de crédito fácil? Cooperativa. Cicred, Cicobi, Uniprime, Unicred, Cressol. Cooperativas adora cliente. Cooperativas tem poucos clientes. Então você é um cliente, você não é mais um cliente, você é o cliente. Quantos membros do canal abandonou grandes bancos? Abandonou o banco digital para estar em cooperativa de crédito? Cooperativa aprova mais fácil. Um chefe especial, um cartão de crédito. Eles têm a menor anuidade do cartão de crédito. Eles têm os melhores cartões de crédito do Brasil. Geralmente eles não cobram o spread ou se cobrar, cobra a menor taxa. Então assim, quando você olha por esse lado, eu me preocupo com vocês. Porque quando eu vejo a pessoa lá, não consigo nada, não consigo nada, não é possível que não consiga nada. Aí eu consegui. Então assim, eu também não tenho vergonha, eu não tinha coragem com o nome sujo de querer ter cartão de crédito. Eu tinha vergonha e tenho vergonha de estar com o nome sujo e pedir cartão de crédito. O banco vai olhar para a minha cara e falar o quê? O que eles podem pensar de mim? Porque é comum hoje você ouvir falar assim, ah, eu estou com o nome sujo e tenho um cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito porque foi sorte. Você passou pelas barreiras do sistema que não pegou você. Porque o sistema jamais vai dar cartão de crédito para o nome sujo. Então as pessoas acham porque conseguiu o cartão com o nome sujo que o banco libera cartão de crédito para o nome sujo. É outra utopia. Porque essa pessoa, ela espalha pela internet, espalha pelos grupos que eu tenho um cartão de crédito com o nome sujo. Aí esse outro está com o nome sujo, começa a acreditar nele, nela, esse círculo começa a rodar. E aí começa, ah, eu quero que a prova, aí que vocês caem no golpe. Aí vocês vão cair no golpe. Porque eu aprovo cartão com o nome sujo. Eles vão falar, olha, eu conheço um amigo que aprova cartão com o nome sujo. A pessoa acaba caindo nisso. A pessoa acaba caindo, olha, eu conheço um amigo que aprova cartão com o nome sujo.